Foi? O que? Não gravou Agora tá gravando, fala Ô mamãe, tá vendo fazer bacia, bacia E dois bailarins de música E aí eu fui fazer lá, apertei E lá, 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 lá E... Passei bacia Pronto? Não Não fala Mamãe, eu tô com a coisa de frio É nova, mãe Mas o papai colocou fé Uma nova O pai colocou uma nova, né, filha É, papai é louco Papai é louco? Eu sabia tudo O que você vai comer, filha? Eu vou comer arroz E com o arroz Então tá bom, vou desligar agora, pode? Pode Tchau, tchau, tchau